E pensando na preservação do patrimônio histórico, a Prefeitura de Guaxupé iniciou mais uma etapa da revitalização do Complexo Mojiana com as obras de reforma e revitalização da Balaustre. Confira na reportagem. Em 2018, a Prefeitura iniciou as obras da primeira fase de revitalização do Complexo Mojiana. A primeira fase contemplou a restauração completa do telhado de todo o prédio. Orçada em aproximadamente R$ 400 mil, o recurso utilizado veio do FUNPATRE, o Fundo Municipal do Patrimônio Histórico, destinado único e exclusivamente para manutenção e reformas de prédios tombados como patrimônio histórico do município. De acordo com Elton Pereira, secretário municipal de obras, o projeto total de revitalização do Complexo da Mojiana será de aproximadamente R$ 3,5 milhões, em várias etapas, que englobarão a reforma de toda a Balaustre, o calçamento, construção da Praça da Locomotiva, restauração do telhado e de toda a parte de alvenaria do antigo prédio da Mojiana, que nos últimos anos abrigou a Secretaria Municipal de Saúde. Nesta semana, a Prefeitura iniciou a segunda fase de revitalização, que consiste na reforma geral da Balaustre, um bem tombado em nossa cidade. O projeto foi feito seguindo e mantendo cada detalhe do local, passando pela análise do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, que aprovou a reforma, atendendo também a necessidade de se preservar a história da Balaustre. Esta obra está sendo realizada com o apoio do Conselho Municipal do Patrimônio e Cultural do município de Guaxupé, no valor de R$ 300 mil. Ainda de acordo com o secretário de obras, a calçada e os bancos estavam totalmente danificados. Parte da Balaustre estão condenadas, trazendo risco aos pedestres, e que após avaliação técnica, foi constatado que algumas partes terão que ser reconstruídas e outras serão possíveis à restauração. De acordo com o prefeito Jarbas Corrêa Filho, esta obra é um importante passo na preservação do patrimônio histórico de Guaxupé, e que por essa obra, assim como outras ações, Guaxupé se destacou na pontuação do IEPA, com pontuação de 17,20, ficando bem próxima de cidades históricas mineiras, por preservar o seu patrimônio. É, e mais uma vez, as redes sociais hoje pela manhã foram alvo aí de muitas críticas e comentários de pessoas que não se informaram antes de emitir opinião. Então é muito importante que a gente fique bem informado, saiba do que está acontecendo, para depois, então, ir para as redes sociais e emitir aí a sua opinião a respeito dos temas em discussão. Está aí a reportagem, está aí as informações corretas que a TV Sul foi buscar, e com isso esperamos ter esclarecido todo o boato e toda a discussão em torno da balaústria de Guaxupé. E o Jornal TV Sul termina por aqui, e nós vamos encerrar, então, com um vídeo produzido pela Prefeitura de Guaxupé, mostrando como será toda a revitalização do Complexo Mojiana. Um forte abraço a você e até a próxima edição. E 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 a próxima edição.